O Ministério da Cultura está estudando reduzir o teto da Lei Rouanet em 50%. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Kaique, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, rolou uma discussão no Twitter entre o André Porciúncula, que é o secretário do Ministério da Cultura, e o Zé de Abreu, que é... Vocês conhecem o Zé de Abreu, né? Não preciso apresentar a ele a lhama cuspideira da esquerda. Enfim, o que aconteceu essa discussão no Twitter em função de um projeto do Ministério da Cultura de reduzir em 50% o teto da Lei Rouanet? O que é o teto da Lei Rouanet? Como é que funciona a Lei Rouanet? As pessoas que querem se aproveitar da Lei Rouanet, que querem receber recursos da Lei Rouanet, elas têm que elaborar um projeto cultural qualquer que seja, então pode ser um cantor fazendo uma gravação de um disco, ou um show ao vivo, pode ser... Enfim, pode ser qualquer projeto cultural que seja, ela elabora um projeto e submete para aprovação do Ministério. Sendo aprovado pelo Ministério, aí a pessoa corre atrás do financiamento de empresas, porque quem financia, na verdade, são as empresas, e aí no final isso é deduzido do imposto que aquela empresa tem que pagar para o governo. Então, não tenha dúvida, de certa forma, é dinheiro que sai do governo, sim, a Lei Rouanet, porque embora seja pago pelas empresas, isso vai ser deduzido depois lá do governo. Veja, eu como libertário acho isso positivo no final das contas, eu acho interessante que a empresa possa escolher onde colocar, onde alocar pelo menos uma parte do imposto dela, ao invés de deixar isso na mão de burocratas no governo. Então, acho isso excelente. Agora, não tenha dúvida que isso virou uma mamata para grandes empresários da cultura, para grandes cantores e coisa e tal. E o que o pessoal fez aqui foi justamente reduzir esse teto, por quê? O teto, originalmente, em 2019, era de 60 milhões, ou seja, você podia fazer projetos enormes, projetos para grandes artistas e coisa e tal, e o pessoal aproveitava muito isso. Fazia muita coisa nesse sentido. Tem vários artistas já conhecidos que têm um bom nome no mercado e que usavam isso para se financiar. Aí é aquela questão, né? Se o pessoal que já está estabelecido está usando isso, para que serve esse fundo? Porque, em tese, ele deveria ser para fomentar a cultura, o que quer dizer, para revelar novos artistas, para ajudar as pessoas que estão meio marginalizadas na cena cultural. E então, logo que entrou, o seu Jair reduziu já esse limite, passou de 60 milhões para 1 milhão de reais por projeto. Aí dá um bom dinheiro, dá para fazer muita coisa com 1 milhão de reais, principalmente para quem é pequeno, né? É aquela grande vantagem, você tirou daí, deixou de ser interessante para os grandes artistas. Passou a ser interessante mais para artistas pequenos, intervenções menos custosas. Ou seja, não vale mais a pena um invete sangalo da vida, um Fico Buarque fazer um show, porque esse pessoal, os shows deles acabam sendo muito caros. Mas eles já são famosos, eles já podem fazer shows por conta própria, eles já têm lucro fazendo esse tipo de show. Eles não precisam de ajuda do governo, né? Só que eles não gostaram não, né? O Zé de Abreu foi um que reclamou para caramba, como é que pode, coisa e tal. E bem, vinha em 1 milhão o limite, né? O teto por projeto que você pode submeter. É verdade que tem algumas exceções, então, por exemplo, musicais, óperas, concertos sifônicos, etc. 10 milhões e artes visuais, incentivo a artes visuais, pode chegar a 6 milhões. Então, havia alguns casos que são situações excepcionais, realmente, você fazer uma ópera não é uma coisa barata de se fazer, né? Enfim, só que agora eles estão falando sobre reduzir em 50%, ou seja, diminuir pela metade esse valor, ao invés de 1 milhão como máximo, né? No total, seria 500 mil, e os outros, eu entendo, o de 10 milhões e de 6 milhões, cairia também pela metade, 5 milhões e 3 milhões. Não preciso dizer que a lhama cuspideira não gostou, evidentemente, né? A gente sabe por que não gostou. Ninguém gosta quando você corta a mamata das pessoas. Então, realmente, é sinal que essa medida vai no sentido certo. Veja, é o que eu falo, eu não reclamo da Lei Rouanet, eu acho que a Lei Rouanet é excelente, porque ao invés da empresa dar dinheiro para o governo, ela escolhe um projeto em que ela vai alocar esse dinheiro. Acho ótimo. Mas quanto mais tirar dinheiro dessa elite socialista brasileira, melhor, né? E lembra, essa redução do teto não quer dizer que o investimento em cultura será menor. Não, ao contrário. As empresas podem investir ainda mais nesse caso. A questão é, vai ter que usar um monte de pequenos projetos ao invés de grandes projetos de artistas já consagrados. A lei vai cumprir o objetivo dela muito melhor, que é justamente fomentar pequenos artistas, gente que está marginalizado na cena cultural. Achei excelente essa decisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.